O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 12 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais acompanharam o governador Wellington Dias em visita ao município de José de Freitas. A comitiva acompanhou ações de monitoramento da barragem do Bezerro. As máquinas não param desde domingo. Os trabalhos para evitar o rompimento da barragem do Bezerro e a vazão de água do Sangradouro no município de José de Freitas continuam. Do começo da semana até agora, o nível da água já diminuiu. Conversando com os técnicos, com os engenheiros e com o pessoal do Corpo de Lombeiro que monitora de hora em hora o local, a notícia é que já baixou 56 centímetros, que já é para nós uma coisa fantástica. Já a fissura não aumentou e a pressão da água também diminuiu. Agora chegou o engenheiro de Recife, onde ele vai tomar, é técnico em barragens e vai fazer, tomar o restante das providências legais. O mais importante para a gente é que a gente possa perder esse patrimônio, não só de José de Freitas, do Piauí e do Brasil, que é a barragem do Bezerro. São cerca de 150 homens trabalhando. Defesa civil do município e do estado, polícia militar, bombeiros, assembleia legislativa e prefeitura realizam uma ação de emergência no município. Esse trabalho integrado permite que a gente possa somar e dividir responsabilidade. O município faz uma parte, vão ter alguns convênios direto entre o Ministério da Integração ou o estado com o município e o município executa. Outros, através de áreas do estado, por exemplo, aqui, exige uma obra mais complexa. Agora, os engenheiros vão poder fazer aqui uma radiografia da parede da barragem e, a partir daí, tomar a decisão para saber como que, tecnicamente, nós vamos fazer a intervenção definitiva. Graças a Deus, o governo tomou a posição adequada, chegou no momento exato, o exército está aqui, a estrutura do governo está aqui. Então, isso nos deixa tranquilos em relação a isso. Nós já sentimos que o rio já abaixou, a barragem já abaixou bem. Então, nós estamos agora naquela fase de esperar para consertar a parede da barragem. Então, nós acreditamos que isso será sanado o mais breve possível. A questão das enchentes, ela está espalhada por vários municípios, não é? Infelizmente, teve um problema imprevisível aqui na barragem do Bizerro, mas que já está praticamente contornado. Contornado. Não podemos dizer que está 100%, mas eu diria que já tem 80% contornado. Logo que apresentou o problema aqui na barragem, nós tivemos a ação do IDEP. O IDEP foi muito ágil, no mesmo instante esteve aqui presente e foi convocado aqui uma empresa para trazer as máquinas que vieram aqui, diminuir o volume das águas da barragem, evitando, portanto, uma pressão maior sobre o sangradouro. E o fato é que, hoje, nós podemos afirmar que, em função da estação imediata, pronta e rápida, nós acreditamos que o rompimento da barragem, essa possibilidade é mínima. Não vai acontecer esse rompimento dessa barragem. Nós já começamos o trabalho de assistência humanitária, de ajuda humanitária a essas pessoas, onde entraremos com a questão das cestas básicas, com material de kit de higiene, kit de limpeza. Da mesma forma, como você está nos colocando, que essas famílias estão isoladas, nós estamos, as nossas equipes, o pessoal da defesa civil, comungado com o pessoal do exército, o corpo de bombeiro e os outros parceiros, sobretudo das prefeituras, e estamos fazendo o levantamento dessas pessoas para nós termos um conhecimento claro do número e da situação que essas pessoas se encontram. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.